O historiador, escritor e professor da Universidade de Cabo Verde, Lourenço Gomes, apresentou ontem no Sala a sua obra Monumentos, História e Interpretação. Uma apresentação que acontece por ocasião das celebrações da Semana da República. Trata-se de um livro de grande importância para a consulta dos arquitetos e académicos, aliás, uma obra muito procurada por estas classes, com realça Lourenço Gomes. É um tipo de livro que é muito apreciado, geralmente, por gente da área de História da Arte. A especialidade mesmo do livro é a História da Arte e Património Cultural. Normalmente, os arquitetos apreciam trabalhar o conteúdo de livros desta natureza, estudantes de universitários, sobretudo da área de História e Cultura. Mas é um livro também que se destina a um público geral, porque tem leitura fluida. A Semana da República tem dado mais atenção a figuras históricas de cunho político, daí a importância da apresentação do livro nas celebrações da Semana da República. Entendo que se deve também dar visibilidade a outras figuras históricas das nossas ilhas, personalidades que no passado tiveram também um impacto na nossa vida e que, sob o ponto de vista da cultura, acabam por ajudar a reforçar a nossa identidade cultural. Na apresentação do livro, Ével Rocha destacou as motivações do autor e alguns aspectos da história da praia, para além de uma análise comparativa daquilo que é a arquitetura e a história dos monumentos da Ilha do Sal. Eu creio que é um livro entusiasmante para quem gosta da história, para quem gosta de saber e interpretar aquilo que os monumentos nos ensinam e da forma como marcam a história. Eu creio que, acima de tudo, é um livro de consulta que pode servir dentro da academia, como também pode servir ao curioso. O livro procura fazer a história dos monumentos e a sua interpretação, desde obras arquitetónicas, passando pelas ornamentações das praças. Outro aspecto do livro é a importância que poderá ter para os guias na criação de roteiros turísticos culturais.